Eu acho que o YouTube tinha que pagar uma indenização para o Flow, na minha opinião. Eu acho que o Flow tinha que processar o YouTube também. Porque você não pode acabar com uma empresa inteira desse jeito. Vocês têm responsabilidades, entendeu? Tipo, tem gente que depende do trabalho. Não é uma coisa assim, você não está punindo uma pessoa. O YouTube, ele não entendeu... Ele não entendeu como que é o jogo hoje em dia, né? É, não é, mas não estamos mais na fase dos YouTubers no quarto falando merda. O jogo cresceu, o YouTube. O jogo está grande, porra. Será que ele faria isso se fosse num canal de uma televisão? Não faria nada. Eles são empresas que lidam com os YouTubers, com quem trabalha na plataforma, como se fosse um bando de crianças mimadas e merda. Ele não vê nós como parceiros. O YouTube não vê a gente como, caralho, meu sócio, entendeu? Porra, tem pessoas aqui que estão fazendo... E é isso, ele é sócio, né? Ele é sócio. Ele ganha uma parte do que a gente faz, né? O que a gente não fez para a plataforma, Vilela? Puta, pode crer, cara. O cenário que a gente construiu juntos, ele mudou... Mudou o jogo. O jogo da comunicação brasileira. Total, cara. Total. O YouTube deve gratidão aos podcasts. Assim como deve na fase do Porta dos Fundos, que mudou também o jogo, né? Assim como deve a todo mundo e nunca ajudou. Nunca ajudou. Assim como deve na época dos games, as pessoas que coisaram. Na época dos vlogs, as pessoas que coisaram. O YouTube deve gratidão a essas pessoas porque foram elas que fizeram a plataforma. Sei o que é. Relevante. Relevante pra caralho. Exatamente. Antigamente o YouTube era YouTube. Ah, umas coisas... Hoje em dia... Gatinho viral. Cara, hoje em dia a galera assiste na televisão da sala o YouTube como se fosse qualquer outra TV, cara. E foda-se. E fomos nós que fizemos isso. A gente fez isso. O YouTube não fez porra nenhuma. Eles deram o rio, mas quem construiu a porra do barco, quem inventou um barco novo, quem criou o porto, quem fez tudo, não foi a porra do YouTube. E eu acho que a gente tem que ficar parando. Eu vejo muita gente, eu sou muito grato ao YouTube. Sou muito grato ao YouTube. Você é muito grato ao YouTube e o YouTube não é grato nada a você. Você fica com esse sentimento de gratidão a essa plataforma e ele caga na sua cabeça todo dia. Para com essa porra. O YouTube é uma empresa capitalista que aproveitou uma brecha de mercado pra construir um bom produto que estava na hora certa, do jeito certo e eles explodiram. Eles não fizeram isso pra te ajudar. Eles não fizeram isso porque eles gostam de você. E você não deve gratidão a eles. Porque eles só são grandes do jeito que são porque é YouTube. Você foi lá e construiu essa porra desse barco no rio que eles fizeram. Sem a gente, eles seriam apenas um rio sem peixe, sem vida. Como várias plataformas que morreram. Como várias plataformas que morreram. Não é? É só você ver na história. Tem Orkut? Não tem mais Orkut. O outro lá que... Aquele de áudio, né? O Facebook copiou lá. O Instagram copiou. É, não lembro. Na Snapchat. Snapchat. O próprio Facebook, cara, ele cagou na cabeça da galera. Eu não sei se você era do Facebook. A gente fazia milhões de views nos vídeos de stand-up. 17 milhões, 20 milhões nos vídeos de stand-up no Face. De repente ele falou, é o seguinte. Cortei pra zero, viro não sei quanto. Você tem 1 milhão e 400. Eu vou entregar pra cá. Você só... A galera só vai receber se você pagar. Sim. Cara, e você faz o quê? Você fica com gratidão pra esses caras? Não, você faz o quê? Você simplesmente fala. É, vou pro YouTube. Aí vem o YouTube, faz alguma coisa como fez com você. Aí você vai pra outro.